Antônio está desempregado há um mês. Casado e pai de dois filhos, conta com a ajuda de amigos para sustentar a família. A gente tem pegado uma cesta básica que a gente recebe aí de um colega da gente, né? E o dinheiro que a gente recebeu aí da empresa, a gente estava tentando levar com esse dinheiro aí. Na busca por um emprego, ele visitou mais de dez empresas, mas até agora nada do trabalho aparecer. Mas deixa lá o currículo, aí manda você pôr na caixinha de currículo e deixa lá, depois que eles vão levar para o RH. Depois você fica esperando e não tem retorno nenhum de vaga. Conforme os dias passam, o dinheiro diminui e as contas aumentam. Apesar das dificuldades, resta a esperança de conseguir um emprego. A gente está meio preocupado que a gente tem, chegando no final do mês, tem que pagar água, pagar luz, pagar tudo, né? Ainda bem que a gente não paga aluguel. Mas a gente vai tentar ir se virando assim, né? Porque a do um jeito do outro tem que se virar. Está com esperança que vai dar certo? Estou com esperança que vai dar certo. Segundo o IBGE, o número de pessoas desempregadas no país passa de 12 milhões. Em Bauru, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, apontou que no ano passado 3.500 vagas de emprego foram perdidas. O saldo negativo atinge todos os setores. Agropecuária, comércio, construção, indústria e serviços. Sendo que esse último é o que mais desempregou. 1.500 vagas perdidas. Para este economista, as demissões refletem a fragilidade econômica e as incertezas no Brasil e no mundo. Nós estamos no meio de uma recessão brutal, talvez a mais forte da economia brasileira dos últimos 50 anos. Agora Trump, como presidente dos Estados Unidos, que é uma fonte de incerteza tremenda. E nós estamos também diante de um quadro em função de lava-jato, incertezas políticas internas, onde os empresariados estão contra a parede, com medo, porque o nível de incerteza é muito alto. E nós não sabemos exatamente o que vai acontecer na semana que vem. A expectativa é de que a situação melhore, mas o reaquecimento no mercado de trabalho deve ser sentido apenas no ano que vem. Há uma vontade muito grande que o Brasil melhore, mas nós ainda não temos essa melhora na economia traduzida por mais empregos e mais consumo. E por isso o empresariado está com medo até que se defina o panorama político-econômico do país, no sentido de que vamos ou não ter desenvolvimento econômico, ou vamos continuar mais alguns anos, talvez mais uns dois ou três anos ainda, com a economia capengando. E o nível de emprego deve começar a se recuperar, a meu ver, a partir somente do ano que vem. No PAT, carteiras de trabalho nas mãos demonstram a esperança na busca por um emprego. Michael sempre trabalhou na área de cozinhas e restaurantes, mas está desempregado há sete meses. Sem trabalho, fez bicos para se sustentar. Eu cheguei até a vender bacia, só que aí a bacia é uma vida muito sofrida e ganha muito pouco. Aí eu, tipo, que meio que abandonei, mas é fazendo o bico, essas coisas mesmo. Como que hoje você arrumar um emprego iria ajudar ou mudar a sua vida? Vixe, iria ajudar bastante, né, que eu moro sozinho, pago aluguel, iria terminar minha faculdade também, física, quero fazer, iria ajudar bastante. No mês passado, o PAT ofereceu quase 200 vagas de emprego. Um número pequeno, se comparado ao mesmo período de anos anteriores. A procura pelas vagas é grande, mas a contratação nem sempre dá certo. Foram 1.928 pessoas encaminhadas, né, com a carta de encaminhamento para essas 183 vagas. E somente 16 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho. A senhora acha que o que acaba faltando no profissional para preencher a vaga? As pessoas se qualificarem. Para driblar o desemprego, concluir os estudos e se atualizar são formas de se destacar. Além disso, quem procura uma oportunidade deve saber o que quer. Se a pessoa souber o que ela quer, estiver realmente disposta, com certeza tem oportunidade no mercado sim. Os empregadores estão buscando pessoas que queiram crescer, que queiram se desenvolver e que vistam a camisa sempre. Os empregadores estão buscando pessoas que queiram crescer, que queiram crescer, queiram crescer.